Uma noite jantando na hamburgueria oficial do MrBeast. Bom, rapaziada, como a gente já tá aqui nos Estados Unidos, em Nova York, a gente aproveitou pra visitar essa hamburgueria do MrBeast que inaugurou há 7 meses atrás e que o próprio MrBeast veio na inauguração em setembro do ano passado. Bom, se você não conhece, o MrBeast é o maior youtuber do mundo. Ele se popularizou por ajudar várias pessoas e fazer vários vídeos malucos gastando mais de 1 milhão de dólares em um vídeo só. E o nome dele e marca cresceram tanto que ele abriu várias hamburguerias com o nome dele aqui nos Estados Unidos e a gente veio provar pra saber se realmente é bom mesmo ou se é só merchan. Bom, aí eu tava perguntando algumas coisas sobre o cardápio. Eu pedi um cheeseburger simples, deu 14 dólares no total. E aqui nos Estados Unidos é muito engraçado que a máquina de refrigerante dá mais de 10 opções diferentes de sabor. Mas é isso aí, pegamos o nosso refri e o lanche chegou rapidinho na mesa. Não sei se foi porque eu pedi um cheeseburger simples, mas o gosto dele é bem normal. Eu acho que o que muda realmente é ter a sensação de estar comendo a hamburgueria do MrBeast. Tava lotado, principalmente de crianças. E aí tinha uma lojinha de souvenirs dentro da hamburgueria também. A gente comprou um imã de geladeira muito daora por 10 dólares. E é isso, galera. Essa foi a nossa visita na hamburgueria do MrBeast.